O Ceará no primeiro toque na bola, golaço contra o Palmeiras. E aí a torcida alvinegra espera que a fase de Leandro Carvalho mude de fato e tão rápido assim. Não é todo jogo que se marca um golaço. Eu acho que faltando 20 minutos para terminar o jogo, 15 minutos. Mas com o primeiro toque na bola eu pude concluir com um gol. Essa é uma avaliação, vamos se dizer que iluminado, né? Então, eu espero que isso possa se repetir cada vez mais. Esse não foi o primeiro golaço que Leandro Carvalho marcou com a camisa do Ceará. Ano passado, o atacante finalizou de primeira um lançamento longo de Ricardinho, fazendo um gol diante do Atlético Paranaense, que além de plasticamente perfeito, foi importante para a permanência do Ceará na Série A. Vou ficar com o gol do Atlético Paranaense porque eu acho que para mim um ponto que foi muito importante no ano passado é que a gente conseguiu permanecer com o Ceará na Série A ainda. Então, vou ficar com isso mesmo. Os gols de Matheus Gonçalves e Leandro Carvalho aumentaram a participação de atacantes em gols do Ceará no Brasileirão. Foram três de Ricardo Bueno, que se transferiu para o CSA, um agora de Matheus Gonçalves e dois de Leandro Carvalho. Sem contar com o gol do zagueiro Michel do Grêmio, que fez contra, os outros gols do Ceará foram todos de atletas da defesa ou do meio campo. O gol é consequência do nosso trabalho, que a gente vem fazendo no dia a dia. Importa que se for atacante for fazer, se for zagueiro, se for meia, volante, o que importa é que a gente tem que estar ganhando e estar buscando os três pontos. Em suas três passagens pelo Ceará, Leandro Carvalho fez 55 partidas e 12 gols. Foram três ainda em 2017, quando o Ceará jogava pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, em 2018, já pela Série A, cinco gols. E nessa temporada, em 18 jogos, Leandro Carvalho já marcou quatro gols pelo vovô. A minha meta esse ano, se for para gols, às vezes ainda nem muito importante. Tu não está fazendo muito gol, mas às vezes é importante tu estar dando um passe para gol. Às vezes é muito mais importante que um gol isso. O que falta para mais gols, talvez seja uma minutagem maior em campo. Isso viria com a titularidade. Ser titular é muito bom, né, Marge? Para mim, o que importa é estar ajudando da melhor forma possível. Se for titular, se não for, se for, tem que poder estar entrando no segundo tempo. Mas eu pretendo estar ajudando de qualquer forma. Mesmo com esse discurso de humildade e submissão, os gols e as boas atuações de Leandro Carvalho, se vierem, podem falar mais alto na hora da escalação. Foi uma das grandes contratações do Ceará, né, para a temporada. O Leandro Carvalho é quase um clamor, tanto é que a torcida do Ceará fez festa, uma recepção assim, sem igual no horário. A segunda contratação em termos de grana, né, o Wesley foi mais cara. E é muito interessante, né, porque ao pé da letra, os grandes investimentos do Ceará não vingaram esse ano. O Wesley ainda, né? O Wesley não jogou. Praticamente não jogou. O Leandro Carvalho é o que tem mais minutagens dentro do estadual, mas jogou muito abaixo do que se esperava. O Richard foi também um investimento caro. Além de não ter agradado, piorou a situação, né, teve uma lesão gravíssima, não volta mais esse ano. E de todos eles, o que eu mais esperava era o próprio Leandro, por conta que ele fechou o ano passado muito bem. Parecia ter dado uma maturidade tática muito interessante. É um jogador quase que para jogar como extremo, que gostam hoje os treinadores, fazia beirando a perfeição, a recomposição. A gente olha muito o jogador ofensivo. O atacante, ele é talhado para atacar primeiro. E o Leandro fez cinco gols. O jogador que só tinha feito três na Série B do ano anterior, fez cinco gols, basicamente jogando um turno e meio na Série A. E além de assistências, tudo, se imaginava que o Leandro fosse se encaixar, de fato, até porque tinha um estadual para jogar. Nos dois outros anos que ele veio para o Ceará, ele veio já com o rojão de Campeonato Brasileiro. Então, tinha ainda, vamos botar assim, uma pré-temporada já dentro do clube, enfrentando times no Campeonato Estadual. E foi muito mal, muito mal do Estadual, muito mal dos clássicos, muito mal do início de Série A. Ficou ali no banco. Hoje tem uma concorrência interessante na posição, se você pensar que o Matheus também prefere jogar pelo lado direito. Mas tem hora que pode ser que a fase vire, né? E o gol foi de um lance de esperteza pura, né? Coisa de um goleador, coisa que ele normalmente não é. Mas ele foi perfeito na jogada. Se ele tenta dominar, o Everton chegava travando. Se ele bate muito forte, a tendência era bater para fora. Então, foi um belíssimo gol do Leandro.